O festejo do Divino Pai Eterno de Trindade entra hoje no quarto dia de Romaria. No fim de semana o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, participou de uma caminhada pela Rodovia dos Romeiros. A Romaria até Trindade é um costume antigo do povo goiano que cresce a cada ano. Quem vai uma vez acaba se tornando peregrino por vários anos. Uns 25 anos. 30? 6 anos. É a segunda vez. Uns 5 anos já. Cada pessoa tem uma motivação diferente. Tudo bom assim que eu quero que aconteça com minha família, todos nós né. É pela fé, não tem nenhuma promessa não. Mais para pedir porque é para agradecer, mas tem que agradecer. No sábado à tarde a Romaria Arquidiocesana reuniu muitos fiéis. A peregrinação liderada pelo arcebispo de Goiânia é feita desde 2003. A cada ano que passa, maior é a devoção. Esta caminhada que vamos fazer agora, quer nos lembrar esta verdade basilar da fé cristã. Juntos caminhando ao encontro do Senhor para a casa do Pai. A caminhada é longa e ganha a noite. Nas paradas, demonstrações de muita fé. Na chegada aos pés do Divino Pai Eterno, a recompensa. A caminhada Arquidiocesana terminou com celebração no Santuário Basílica. É apenas o segundo dia da Romaria e o número de peregrinos que vem a Trindade supera a expectativa. Muita fé, esperança, paz e saúde para todo mundo.